Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do terceiro álbum do rapper Gabriel O Pensador. Quebra-cabeça é o terceiro álbum de estúdio do rapper Gabriel O Pensador, lançado em 1997 pela Sony Music. O álbum teve mais de um milhão e meio de cópias vendidas, um disco de platina e outro de ouro. O álbum tem como principais singles as canções 2345678, cuja letra versa sobre paquera e solidão, dança do desempregado, uma divertida sátira aos grupos de pagode e samba, cuja letra fala sobre o desemprego. Cachimbo da Paz, com a participação do cantor Lulu Santos, essa letra tem como temática central a legalização da cannabis. E festa da música, uma homenagem aos artistas de todas as estipers da música brasileira. A crítica social das letras aborda ainda outros temas, como o problema dos menores abandonados. em Pátria que me pariu, a saúde pública, sem saúde, o alcoolismo, mais uma dose, recriada a partir de Por que a gente é assim, do grupo Barão Vermelho, que também participa da nova versão, e violência urbana em bala perdida. A canção Pátria que me pariu, ganhou uma versão instrumental, que encerra o disco, intitulada O Sopro da Cigarra, com a participação do trompetista Márcio Monteroios. O álbum Quebra Cabeça possui 12 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do álbum Quebra Cabeça, do Gabriel Pensador. Se você curtiu, deixe seu like, não se esqueça de inscrever no canal, e fiquem com Deus, e até a próxima.